E aqui pessoal, Rafael. Muita gente aqui, tá muito frio, muito lotado. Eu tô com a velha turma, viu? Tá regal de neve, mas eu não fui, viu? Essa é o Newton. Newton tá regal de neve. Foi, subiu. Vamos rapelar, hein? Vamos rapelar! E toda vez que a gente liga, eu não disse que eu me foco. Aí eu pego, aí eu pego. Eu pego pra caralho. Eu pego pra caralho. Eu pego pra caralho. Aí eu pego. Eu pego pra caralho. Eu pego pra caralho. Eu pego pra caralho. Eu pego pra caralho. A capa bala da chuva e do lado de fora Quando a gente pega o barco, repito que era só Aí eu pego de soltar, aí eu pego a caracá Aí eu pego, aí eu pego, aí eu pego Pego a caracá, pego a caracá E eu pego, aí eu pego, aí eu pego Pego a caracá, eu pego a caracá E eu pego, aí eu pego a barriga E eu peço a caralho, eu peço a caralho, eu peço a caralho. Música 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 Música